Requebra, 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 vai até o chão Requebra, 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 vai até o chão Na hora da dança é requebra, gostoso, rebola a bundina Vai até o chão, requebra, requebra, requebra Vai até o chão, requebra, requebra, requebra Vai até o chão Por, 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 por de brincadeira, por, por, por Foi de brincadeira Foi, foi, foi Foi de brincadeira Porque foi, foi, foi Tá, tá, essa brincadeira Quando tem tempo de corteira Maranhinha, quando tem gosto de pular Menina, sabe qual a brincadeira Que mais gosta? É claro que não Tá, já falei que não Essa Não Essa é Pera, uva, maçã, salada mista Salada mista Beija, beija Sai embora, jacaré Estou indo, vossa lucubresidade Desculpe, eu já vou Agonia E pânico Se apresentando Barcas chegaram Já estamos aqui As barcas chegaram e não me disseram Aaaaah Eu sou muito Aaaaah 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 Entrar nessa casa, ora nem pensa Aaaaah Vou inchar e vou sobrar E a sua casa vai voar Aaaaah Fecha Peça, não Aaaaah 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 O cara de raço não vai me pegar Não, não Ah, com Jesus estou firme, vai se acalar Olha, não tinha nada melhor do que uma cesta de cachorro Não acha, cara, vai dar tudo certo, aguenta aí, cara, fica na boa aí Beleza aí, cara, tranquilo, eu vou ficar ali naqueles arbustos, tá legal? Valeu Sai fora daí, seu vira-lata Não, sai daqui, ô pugento Cai fora, senão eu vou te dar um chocolate Se manda, seu vira-lata Sai daqui, cai fora Não, 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 não Vê, ruas de paz e de courage E a merda Dois respeito e dois sagrado Não, 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 não Mano, não, 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 não Oh, senhor, não, 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 não Você tem que passar com você Eu, cara, você está finalmente falando Of course they are, of course they are.